O Deus do céu é o meu Deus, o reivindicador do cremaço O filho de João Marocota, caixabel, que faz a gente de palhaço O grande fio, perela, 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 perela Vem pro sol de reparela, abaixar a sua lesão Dica, não sabe a diferença, dica a surpresa que é a nossa tradição O simpatia é prazer, amor, perela, 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 perela E sai do choro, perela, 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 perela